Bom pessoal, pra começar a nossa receita, aqui em um recipiente eu já coloquei dois ovos, vou colocar aqui uma xícara de açúcar, a minha xícara é de 240 ml, tá? Uma xícara de nescau, é só misturar tudo muito bem. Enquanto isso, o nosso forno já está pré-aquecido a 200 graus, tá? Olha só que massa bonita, pessoal, ó como fica bem pretinho com o nescau. É bom fazer com o nescau porque ele já ajuda a ficar escurinho assim, tá? Pode fazer com outro achocolatado, mas não vai ficar tão pretinho assim. Misturei tudo muito bem, vou colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo. E aqui, pessoal, em uma outra panela eu já tenho uma xícara de água com uma xícara de óleo já misturado. Eu fervi esses dois, tá? É só misturar aqui. Ó, pessoal, como tá com os pedacinhos um pouco maiores aqui, eu vou misturar com o fuê, tá? Pra ajudar a soltar esses pedacinhos um pouco mais. Olha que massa maravilhosa, pessoal! Agora aqui, eu já tenho uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó, tá? Fermento em pó pra bolos. É só misturar delicadamente. Ó, eu peguei a espátula aqui novamente. Olha só, que massa linda, pessoal! Aqui ao lado, eu já tenho uma forma média untada com manteiga e farinha. Agora é só despejar toda essa massa aqui dentro. Espalha. Me conta aí, pessoal, qual que é o sabor de bolo preferido de vocês. Eu gosto muito do de chocolate e de coco também. Deixa aí nos comentários qual que é o seu preferido, tá? Agora eu vou levar lá no forno pré-aquecido a 200 graus. Vou deixar a 200 graus mesmo por cerca de uns 20 minutinhos. Quando fizer esses 20 minutinhos, a gente vai abaixar pra 180 e deixar terminar de assar o restinho, tá? Eu volto aqui pra mostrar pra vocês depois. Bom, pessoal, enquanto o nosso bolo tá lá no forno, aqui eu já tenho uma panela com uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de nescau. E uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora é só ligar o fogo. E fica mexendo até engrossar. Já tá começando a ferver, pessoal. Vou ficar misturando aqui por mais um minutinho, tá? Ó, prontinho. Ele já deu mais uma engrossada, ó. Ficou tipo de um brigadeiro, tá? Já desliguei o fogo. Agora é só deixar aqui reservado, tá? Bom, pessoal, o nosso bolo já ficou pronto. Agora com o palitinho eu vou vir furando ele todo aqui assim, ó. O cheiro aqui tá maravilhoso, pessoal. Eu usei a forma média aqui, como vocês viram. Ficou na metade da forma ainda, tá? Se você quiser usar uma forma menorzinha, pode usar, tá? É que a minha menorzinha não tá aqui em casa. Bom, pessoal, agora na nossa cobertura aqui, ó. Ela tinha ficado um pouquinho mais consistente, tá? Aí eu coloquei meia caixinha de creme de leite e misturei. Agora é só colocar aqui por cima. Olha que cobertura maravilhosa. Espalha tudo muito bem. Prontinho, já espalhei. Agora aqui, pessoal, eu vou polvilhar granulado, tá? Esse bolo, pessoal, ele é feito pra deixar na forma mesmo, tá? Ele fica bem fofinho. Então, creio que ele vai desmanchar pra desenformar ele. Mas pra deixar assim na forma mesmo e já tirar o pedaço daqui mesmo, tá? Prontinho, pessoal, já terminei de espalhar o granulado. Ele ainda tá quente, eu vou deixar dar uma esfriadinha. Aí depois eu volto pra tirar um pedaço aqui pra vocês, tá? Bom, pessoal, o nosso bolo já ficou pronto. Agora eu vou cortar, tirar um pedaço aqui. Olha só isso, pessoal. Bem de pertinho aqui pra vocês. Vê se é ou não é de dar água na boca. Agora eu vou passar pra um pratinho. Pra vocês tá vendo bem de pertinho. Olha só isso, pessoal. Bem de pertinho aqui pra vocês. Olha como esse bolo fica fofinho. Maravilhoso. O sabor fica incrível, pessoal. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar, tá? E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.